Música é nova, hein? Mas quem quer melhorar, melhorar Se você voltar, a minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não vindo mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar, pra minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não vindo mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais O mesmo rodo que eu arrastava corações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui o esperto, sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhorar Se você voltar, a minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar, a minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Você vai rir quando eu pedir Pra me fazer mais um favor Deixa eu sonhar, acreditar Num grande amor Num grande amor Mente que eu fijo que acredito no seu coração Quanto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sonho só o lindo que você sonhou E a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Música Música Mente que eu fijo que acredito no seu coração Quanto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso no seu coração Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Só um sonho e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Depois disso tanto faz Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida 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 Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Prefiro ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder Me levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o meu peito gritando te amo Opa Gostosa essa Oi hein Mais de 200 milhões de acessos no time dessa música E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o meu peito gritando te amo De novo Quero ouvir vai E toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o meu peito gritando te amo Oi Cansei de ficar sozinho A rua não tem carinho Me leva pra casa O amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ver você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você Do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você É você Me leva pra casa 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 Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Por favor não implora Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Por favor não implora E não pede perdão Me jogou na rua E não pede perdão Sem lugar pra ficar Sem lugar pra ficar E agora me liga toda Toda tranquila Me pedindo perdão Me pedindo pra volta Quando morava comigo Tinha vida de rainha Cama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou que tava pouco E me trocou por outro Me jogou na rua E me tratou feito lixo E agora volta Batendo em minha porta Implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Com vocês César Menotti e Fabiano E aí gente Quando morava comigo Tinha fama de rainha Cama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou que era pouco E me trocou por outro Me jogou na rua Me tratou feito lixo E agora volta Batendo em minha porta Implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga E agora me liga Toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Me jogou na rua Me jogou na rua Me tratou feito lixo E agora volta Batendo em minha porta Implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Tem o teu dor A gente saudade Eu não volto mais Você linda Como vai Não, não posso Entender Eu não quero Te perder Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando o jeans azul Me encontraram Com outra eu estava Te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu Oh minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Cheio em copo d'água Onde estás? Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Você sim Você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua Em mim pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Você sim Você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Ou outra Eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim Somente tu A minha amada Não deve acreditar Em mil atores Nascendo tempestade Em copo d'água Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Eu poderia te enganar Mentir Fingir Fingir Que esqueci Mas a verdade É que eu vivo A sonhar Em te ver voltar Me perdoa Me perdoa Eu não fui santo Errei Esse é meu último Pedido Amor Loucamente Assim Eu só te amei Não vai doer Não vai doer Volta comigo Volta 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 Seu olhar Tá me dizendo Que você Tá me querendo Volta Volta Atrás A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade É que eu vivo A sonhar Em te ver voltar Me perdoa Me perdoa Eu não fui santo Errei Esse é meu último Pedido Amor Loucamente Assim Eu só te amei Não vai doer Não vai doer Volta 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 Seu olhar Tá me dizendo Que você Tá me querendo Volta Volta Atrás A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Volta 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 Seu olhar Tá me dizendo Que você Tá me querendo Volta Volta Atrás A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo Que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho Veio me contar Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram De você Sabe o que foi Que eu disse O gelo O gelo Que ela me deu Tô tomando Com Com whisky Pra quem sabe Ler um pingo O pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Descobriu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você Mas você não via Mas você não via O passarinho Veio me contar Que estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram De você Sabe o que foi Que eu disse O gelo O gelo Que ela me deu Tô tomando Com whisky Pra quem sabe Ler um pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei Pensei Busquei Busquei Um novo amor Achei Achei Gostei Gostei O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei Um novo amor, achei Gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Parei, pensei, busquei Um novo amor, achei Gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Você pode encontrar Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que você me causou Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você me causou Mas sei que você vai lembrar Eu vou te dar o que você me causou Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você pode provar milhões de beijos De beijos Mas sei que você vai lembrar Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Canta moçada Eu vou ficar Guardado no seu coração A noite fria Solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Ela já chega bem cedo Me tira do som Faz um chameco e me diz Que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso De quem nada quer E assim eu acabo E assim eu acabo Seu homem e ela Minha mulher E assim começa outra noite Paixão e tertura Dois correntes Dois corpos rolando na cama Costosa loucura Eu nunca fiz que eu pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Um piscar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu O que é que a gente não faz por amor? Mas o que é que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido Aborrecido Na solidão E assim começa outra noite Paixão e tertura Dois corpos rolando na cama Costosa loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu E o que é que a gente não faz por amor? Mas o que é que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido Fica perdido Aborrecido Na solidão Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria? Olha quem tá vindo me procurar Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com risco Pra quem sabe ler um pingo É letra sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com risco Pra quem sabe ler um pingo É letra sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descubriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com risco Pra quem sabe ler um pingo A letra sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Alguém já me falou Que você pensa em mim Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei Um novo amor, achei, gostei E amei que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Parei, pensei, busquei Um novo amor, achei, gostei E amei que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu coração chorou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou O meu novo amor curou Depois que você me causou O meu novo amor Que o outro não se entrega A dor que você me causou O meu novo amor curou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu novo amor curou O meu novo amor curou Mas barba Mas barba lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E julga nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada o ser com amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas E amor de sobremesa Quem souber canta comigo Quero ouvir De perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história 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 Amém. 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 Amém.